Meu nome é Felipe, eu tive uma experiência transpessoal, uma emergência espiritual há um pouco mais de um ano atrás. Eu era um garoto um pouco curioso com os estados expandidos de consciência, já tinha já experimentado um pouco do que era isso. E antes disso eu ainda tinha sede desse infinito, de buscar por coisas que eu ainda não conhecia na espiritualidade. E foi depois de um retiro que eu pude experimentar muita energia no meu corpo e depois isso começou a se reverberar com muita intensidade. Por muito tempo o meu suor saía pela pele, eu ainda não sabia muito bem o que havia de acontecer, muitas visões, percepções. Eu tinha um pouco de curiosidade com isso, mas eu não sabia como controlar. E isso começou a entrar dentro de um território por onde eu fui, um monastério, e as coisas se intensificaram cada vez mais e tive que ser internado. Essa experiência foi um pouco invasiva, um pouco até dolorosa, em algum sentido, incompreensão. O fato de eu ter tido uma experiência tão genuína e alguém pode desprovar a validez disso, me perguntei. Depois de algum tempo onde pude compreender melhor, estudar e integrar tudo o que aconteceu comigo, eu pude experimentar tudo com mais clareza, as coisas que antes eram distorcidas de algum ponto, ficaram mais claras, as relações, a minha relação comigo mesmo, mais ampla, eu pude enxergar muito mais do que antes. Eu pude compreender o que é estar aqui, o que é realmente sentir-se vivo, sentir-se capaz, sentir-se pleno. É muito importante que haja um diálogo entre a ciência e a religião e que a ciência esteja aberta para conhecer os fenômenos e as experiências espirituais de uma forma convidativa, de uma forma mais ampla do que usualmente é compreendido. Sem termos muito fechados, a ciência pode conversar e isso poder se unir em uma mutualidade, dando-se as mãos. Para que não exista nem mais o dogmatismo, nem o cientificismo, mas se conversem e se integrem em uma ciência integral. Obrigado. 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 Obrigado.